Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais O Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Morte e choro, nunca mais Morte e choro, nunca mais Morte e choro, nunca mais Ou não haverá Morte e choro, nunca mais Mas hoje não haverá nenhum favor Em os olhos de Jesus E voltarei seu corpo em ti As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De japa é seu muro além do rio azul Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Além do rio azul Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, nunca mais Morte, cluster, tristeza e dor Saudar, coto, tristeza e dor Salve a be peux Obrigado.